E já fiz mais de 100 programas de TV e séries e filmes, e estou fazendo agora o meu primeiro quadrinho, um roteiro de quadrinho, um farol do que é, um vizinho também, que me convidou para contar uma história, e foi uma libertação total, quando eu comecei a pensar a história, se eu fosse fazer um incêndio, um galeão, um sonhólogo, um custo maior. Eu disse que a gente se ganha para o cinema, a galera fica pensando, não vai custar, não vai confirmar isso aqui. Eu disse, agora é só bater no tinta para vocês, eu escrevo o que eu quiser. Essa liberdade absoluta que o quadrinho tem é muito, muito fascinante. E eu sempre fui um leitor de quadrinhos de uma boa, até de uma boa biblioteca em casa, e parte dela de quadrinhos. O Arthur Lindo, os meus, o Superboy, o Thor, os Marcos da Infância, os Antifarof, o Shardown, todos, e continuam acompanhando a história dos quadrinhos, e vendo, e tem muitos talentos brasileiros, gente nova, fazendo coisas, e é muito poderoso quando tu junta a linguagem da palavra. Porque a palavra, ela é, talvez, a forma mais perfeita de comunicação. Nós, seres humanos, desenvolvemos a linguagem da palavra. Isso não distingue dos outros animais, a gente tem uma capacidade, o Antônio Tamásio, que é um biologista, ele diz que o cérebro humano inventou uma linguagem para poder contar histórias. A gente precisa comunicar, ou precisa contar para os outros o que está acontecendo. Isso foi um fator de evolução, porque alguns homens começaram a se comunicar e disseram, olha, tem um tigre ali, não vai por ali, ou a água boa é essa aqui. Esses caras que começaram a falar na pré-história, ganharam dos outros, porque eles trocavam experiência, a gente troca experiência um dos outros, através das palavras, mas não só das palavras, através das imagens também. Então, os caras que começaram a desenhar no teto da caverna, o que eles estavam fazendo? O que eles chegavam lá e pintavam aqueles búfalos, aqueles tigres? Aquilo era um infantário, eles estavam contando, hoje no Marquinhos das Búfalos, hoje no Filho dos Tigres, ou aquilo era uma coisa mágica, o pegar antigo e desenho antigo. A gente não sabe por que eles faziam aquilo, mas eles faziam. E essa palavra e a imagem, elas nasceram juntas no teto da caverna, e elas foram separadas aos poucos. Aos poucos o tigre foi ficando cada vez mais esquemático, foi ficando cada vez mais esquemático, virou um U, e daí se separou, e daqui a pouco a palavra foi para um lado, e a imagem foi para o outro. Quem descreve isso evidentemente é o cara que está aqui, o Scott McCloud. Não sei se vocês conhecem ele, mas se não conhecem, conheça. Se ele também me pergunta, eu quero um livro sobre cinema, um livro sobre boteiros, de uma hora, não um livro sobre qualquer história que eu conheço, mas um escreveu sobre boteiros. É um livro de Scott McCloud, e nós vendamos os padrinhos que falam disso, como surgiu a história, a ideia de contar histórias, através de imagens e palavras. A palavra tem uma vantagem sobre a imagem, muitas, e a imagem tem outras vantagens. Por isso quando elas se unem, elas são tão poderosas. A palavra, ela pode negar, a imagem não pode negar, a imagem não pode dizer eu não sou. Aliás, esse é o nome do livro, do Saul Lort, Pictures Can't Say End, a imagem não pode dizer eu não sou. Então pode negar uma coisa aqui na imagem, tem que dizer, tem que usar palavras. Quando o René Magritte desenhou um cachinho, ele quis fazer uma brincadeira, isso não é um cachinho. Ele queria dizer que ele não era um cachinho, ele queria dizer que ele era uma pintura no cachinho. Mas ele não quis dizer isso sem palavras. Então ele escreveu embaixo, isso não é um cachinho. A palavra pode negar alguma coisa, a imagem não pode negar. Os Estados Unidos, quando foram enterrar o seu primeiro lixo no enterrado, eles encontraram uma mina abandonada, muito profunda, e eles queriam botar um aviso nessa mina para dizer, olha, não entrem aqui. Só que esse atriz tinha que durar 20 mil anos, porque é o que dura, o lixo nuclear. Então, como é que se faz um aviso para eu ter 20 mil anos? Aí contrataram o Saul Lort, que é esse semiólogo, para criar um aviso. E aí se tentaram, palavras impossíveis, porque há 20 mil anos, as nossas palavras vão ser todas indígenas. Aí eles foram criando uma imagem, uma imagem que assusta as pessoas. Mas não é possível criar uma imagem dizendo assim, não entre aqui. Eles tentaram de várias maneiras, mas não conseguiram. E aí chegaram a conclusão que a melhor maneira de se criar uma coisa durável era criar um mito, inventar uma história. Essa é a montanha assombrada, não entra em equipe. Porque um mito dura nenhum mito que teve. Ela é contada de uma pessoa para outra. Então, os nossos vídeos, as nossas histórias, elas duram. Duram muito. E uma coisa curiosa, quando foram construir Angra, no Brasil, a primeira, eles... eles tentavam fazer os fundamentos de concreto lá da usina e não conseguiam, não conseguiam, eles rachavam, rachavam, sempre dando errado e tal. Eles descobriram que Tupi-Guarani, o nome daquele lugar era Pedra Pobre. Eles até os sintes, porque eu quero ter se encontrar para construir usinas em casa. A gente estava pensando a atenção, esse meio que ali não era um bom lugar. Então, os mitos duram muito tempo, vão contando, a gente conta. E a gente sabe o que os nossos antepassados pensavam e sentiam também pelas histórias que eles ouviam. Se tu vai ler a Relia, o Shakespeare, tu vê que ele tem três filhas, a Boneril, a Megane, a Cordélia. E a Cordélia que é boa. A Cordélia é a certa, é que tem razão, ela não puxa o saco do pai, as outras são religiosas, as outras estão sacanilando, estão dizendo qualquer coisa, vão ficar pregando, a gente tem que ouvir a Cordélia, a Cordélia que está certa. E os ingleses achavam isso há 400 anos, a gente vê e a gente já tinha o melhor, certo? Porque a gente já tinha esse sentimento. A gente já tinha esse sentimento que o Iago, sacaneio, o Hotello, por exemplo, era escroto, ele não tinha feito aquilo. Então, a gente, pelas histórias, as primeiras histórias, se pegar a Juga México, que é a primeira história, se pegar a Osséia, a Ira, aquelas histórias ainda fazem sentido para a gente. Eu estive na Colômbia, em 86, e o país estava em guerra civil, estava com o Hortanes na rua, e os caras criaram lá um negócio que chamava, era uma biblioteca nova nos ônibus, nos ônibus, com bibliotecas. Só que tinha algumas aldeias que eram muito inacessíveis, altas, montanhas e tal, que eles criaram um negócio chamado Bíblio Público. Bíblio Público era um púlpico, com coisas muito fortes, pequenas bibliotecas penduradas, de coisas lá. Então, a gente subiu a montanha, porque na aldeia deixava aquele Bíblio Público lá, com o inverno, mais velho daquela treta, do Guaraná, e depois de um mês, depois eles buscavam ou trocavam o púlpico. E sempre deu tudo certo, aí uma vez sumiu o livro. E os livros eram assim, livros de história, livros sobre agricultura, de medicina, de outro tipo, e era o que estava sumindo. E aí, se está com a fúria, a aula estreia do meu irmão, diz como assim, por quê? Por quê? Se vocês quiseram escrever o livro, tudo bem, você pode ficar aqui, nós temos que se interessar a ver esse livro. E eles disseram assim, não, porque é a história de um país convagrado onde as pessoas lutam, se matam, sem motivo, não sabem por que que estão correndo, estão numa guerra de ordem, não sabem o que está acontecendo com isso. É incrível, o primeiro livro escrito, o segundo, o livro da Mestre, mais antigo que a gente conhece, mas o Mestre, o segundo, tinha uma Bíblia ali, é incrível que um livro de seis mil anos fale tão diretamente às pessoas, hoje, embora. a palavra é eterna, via, livre, mas há uma imagem, a imagem de vantagens incríveis, porque a imagem não precisa ser alfabetizada, O pessoal entra, pega uma política australiana, envolve ele para ver John Jones, ele não viu nada, ele não entendeu, quer dizer, vai com o susto, mas ele, não precisa de nada para entender a história, a gente vê o cinema, a televisão, tem essa coisa, parece que é uma linguagem natural, parece que a gente está simplesmente mostrando coisas que acontecem, e eu estou vendo, então, o que nos une aqui hoje? Eu faço cinema, faço televisão, muita gente gosta, todo mundo, imagina, nosso sistema, de pedreiros, e também de quadrinhos, e o que nos une é essa vontade, esse prazer de ver histórias contadas com palavras e com imagens ao mesmo tempo, mas elas são imatíveis, bota junto a música, o cinema, ele é imatível, assim, porque ele reúne o melhor de todas as áreas, ele tem tudo da literatura, ele tem tudo da fotografia, do teatro, da música, da dança, vai enfiando ali, ele vai, as coisas vão se sobrepondo, alguns filmes a gente lembra das imagens, alguns a gente lembra mais as palavras, a gente lembra mais dos personagens, mas cada filme, cada história tem tudo isso, então o que é uma boa história, quais são as histórias que nos emocionam, que nos fascinam, sempre, alguém já definiu o que? Uma história é a história, é sempre alguém que quer muito alguma coisa e tem dificuldade para conseguir, todas as histórias são isso, alguém quer muito alguma coisa e tem dificuldade para conseguir, o Hamlet quer muito descobrir quem matou o pai dele, a Cinderela quer muito caçar com o príncipe, o Buzz Lightyear quer muito ser um verdadeiro soldado das galáxias, então, os personagens querem alguma coisa, então, a primeira coisa a fazer quando for contar uma história é criar personagens para que a gente se identifique com eles e que eles queriam alguma coisa, quando a rapa melhora, o Fone diz que vários adultos dizem assim, ah, não, eu não gosto de conflitos, eu não tenho conflitos, eu sei, tem que isso, é função, é função do escritor criar conflitos, tem que fazer as coisas, mas a gente sofre, muito, o máximo possível, quanto mais a gente sofrer, quanto mais a gente mostra o que que são efeitos, não tem que botar isso a sofrer, eles querem muito uma coisa que não percebe, alguém quer dizer uma coisa que eles não tem um tempo, você tem que botar os personagens a desejar coisas e criar personagens que se identifiquem com a gente, a gente se identifica com eles. O que me interessa principalmente são as misturas, eu gosto de misturas, eu gosto de coisas misturadas, eu gosto de mesplar coisas, eu acho que as histórias, as minhas histórias preferidas são as comérdias tristes, eu acho que a vida é melhor representada do comérdias que isso, porque a vida não é só uma tragédia, é só desgraça, tem muitas, mas não só, e ela não é só piada, não é só cabeçada, não é só risco, então, tem que misturar sofrimento e prazer, esses dois estímulos, o instinto de prazer, o Eros, e o instinto de morte, tantos, esses dois instintos interessam a qualquer pessoa, todo mundo, todos, eu vou falar com vocês, todos os nossos pais fizeram sexo, todos, 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 todos nós moriremos um dia, todas as pessoas, então, isso une todas as pessoas, então, sexo e morte interessam a todas as pessoas, então, você não pode apelar sempre para esse mínimo denominador comum que é sexo e morte, sexo e morte, quer dizer, às vezes se apela, se eu nem esse sexo, se eu nem esse sexo, qualquer um que está sapiando, e para isso, se está sozinho, eu me lembro que muita gente dizia assim, não, as pessoas não gostam de ter sexo na televisão, não, as pessoas não gostam de serem vistas dentro dos sexos na televisão, as pessoas estão sozinhas, as pessoas não sapiando, elas param, eu sei, isso nem me contou, porque quando você está vendo o imbop minuto a minuto, eu lembro que você estava fazendo comércio na televisão, para a história, tinha uma senhora de uma riacho doce, que a Vera Fischer fazia, e a Vera Fischer dizia, e a gente viu o imbop e estava vendo o imbop minuto a minuto, e a Vera Fischer dizia, acho que eu vou até a praia, e eu vou fazer dez pontos, ela vai para a praia, eu vou fazer dez pontos, ela vai passar a botar canga, eu vou fazer assim, e vou parando, então as pessoas gostam, sem dúvida, e se tiver uma cena de alguém com um revólver, um revólver, é a dramaturgia mais fácil do mundo, pega um revólver, dá uma ponta para alguém, hoje, esse cara vai fazer um revólver, então fazer, contar com as histórias, sem sexo, e sem bombas, e sem balas, não é fácil, é uma dificuldade, você tem que apelar para coisas mais sutis, então, essas misturas de humor e drama, o gesto lá no Fausto dizia, a Jessica serve para uma piada, uma ponta de tristeza, o Chávez, que é o maior gênio do século XX, o maior Picasso, o maior de todos, inventou o cinema, o maior ator, o produtor, o músico, ele disse tudo na vida dele, tudo o que ele fez, se baseava nisso, numa tristeza, numa engraçada e triste, para ver o cara dele, triste, ele ficou com pena, mas é claro, ao mesmo tempo, então, esse cinema, do Montchelli, da escola, do Filmini, isso é o que mais me interessa, e é lembroso, até agora, a gente fez uma série, Doce de Mãe, que acabou de ser, graças ao segundo clima, a Fernanda, da Inônia, em 2013, como uma atriz, e a série, eu não sei, não é passado, e os americanos, que queriam comprar lá, eram fazer isso, com os Estados Unidos, franceses, agora, eles diziam, por que vocês se engraçavam tanto por isso, sabe, porque essa mistura de, triste e engraçado, de romântico e engraçado, no mesmo momento, bom, então, essa mistura de romântico e engraçado, essa mistura de sexo e morte, a mistura de fantástico e real, porque, assim, a gente já, eu lembro de ler o super-homem, a gente já da hora que o super-homem carrega um avião voando e tal, mas a gente adora ver que fica lá, pra ter frita com a mão, você vai ver a milha-andene, espiar a milha-andene, com a visão de R-X, então, essa mistura de uma coisa, até um nome de poder, e usa uma besteira, né, essa coisa do corriqueiro, do dia-a-dia, essa mistura de uma coisa totalmente fantástica e real, ao mesmo tempo, é que atrai, no caso da Picocha, ou no caso do Mr. Brown, que é a série que eu estou fazendo agora, é assim, eu estou vendo um super-asco, como se eu fosse ver, eu sei, o Jay-Z na cozinha, com essa vontade de ver o super-herói, no seu dia-a-dia, no começo da família privada, a gente descobre o problema preferido das crianças, nós não tínhamos pensado nisso, porque era uma história de casal, mas as crianças adoravam, e a Folha fez uma pesquisa, porque eles gostavam tanto, e elas diziam, a gente, nossa, eu tive umas conversas na cozinha, no banheiro, porque eu ia dar pra maturgia, sempre na sala, naquele Luiz, e eu ver isso, você vê essa história, a paixão na área de serviço, bota no lixo, eu esqueço a mistura, de uma coisa prosaica, curruqueira, que todos nós, todo mundo bota no lixo pro morro, todo mundo faz isso, todo mundo cozinha, todo mundo pegou a louça, mas ninguém vai atrás da marca da criança, ninguém enfrenta a pergunta, é só isso, só o que faz, só o que não é a criança que faz, então essa mistura das duas coisas, é que é legal também, a medida da história, e uma base real também, porque se a história, é totalmente estrandelhada, completamente maluca, a gente não gosta, eu vou dar os livros, os dois livros do Luiz, que é uma palícia, a lista da Juana Bíblia, e a lista do Trânsito, e as crianças, elas têm uma importância com a lista, especialmente por causa das traduções ruins, mas a sua tradução nem que a minha cabeça, as sobram e a gente continua e encontra um lagarto que fala, o sonho estrandelhado, qualquer coisa, não tem graça, é bom quando a gente entende o sentido dentro da loucura, no meio da loucura, tem que ter um certo consenso dentro daquela loucura, porque a gente quando entra em uma história, tem um negócio que é a suspensão da descrença, a gente acredita, nós estamos no ano, três mil e tal, a Priscila Léia vai encontrar com o Chewbacca, se você não lê o flash-bord, eu recomendo os filhêros para mim, vocês, e ele fala assim, agora eu vou achar comida para caçar, eu saio para caçar comida. Era uma lógica dos anos 30, de navegador que chegava no lugar tinha que achar comida, transposta para o futuro, mas a lógica era dos anos 30. Então hoje a gente vê isso, não faço sentido nenhum, para levar a comida, levar a planeta bom e não levar as pílulas de comida, para caçar mais um planeta. Então, tem que ter uma lógica dentro da história, por mais que ela seja para criar a identificação. Depois, as histórias nos fascinam tanto, porque elas nos ensinam sobre a gente. A gente lê uma história e diz, eu sou assim, eu sou assim, esses caras pensam, eu pensava nisso também, não sou só eu. Então, assim, a gente lê histórias para se sentir menos estranho numa terra estranha. Não sou só eu que sou louco, tem outros loucos aqui, né? Esses caras pensam que não foram nem o meu ou mais, sabe? Então, tu te identifica, tu te reconhece e tu entende com os outros, tu lembra que tem outras pessoas. E é muito diferente de mim, para mais pensar nisso, essas pessoas pensam assim, então tu descobre a respeito do mundo, né? Ouvindo, ouvindo as histórias. E essas histórias, elas têm, elas têm que, ao mesmo tempo, ensinar e entender. Ouvindo, junto, tem uma frase do Horácio, poeta romano, que escreveu uma poética, quase que é uma boa conta das histórias, mas, enfim, é uma que ensina sobre histórias, e ele diz o seguinte, tem um dígito dele que diz assim, o poema, ele fala do poema, né? Porque eram chamados de poetas, todos que contavam histórias eram poetas. Esse poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. Essa ideia é perfeita, e o idioma são cheios, eu sempre pensava nisso. O poema, a história, é fazer mais ou menos coisas. Não pode fazer só uma, não pode fazer só outra. Tem filmes que são muito engraçados enquanto tu tá vendo, e nem horas depois, você nem lembra mais o que foi lendo. E tem filmes ou livros que são muito instrutivos, mas são chatos, é difícil de ler quando o cara, o cara é como um presidente de inverno. Jorge Vosges diz assim, você tá lendo um livro, e ele te incomoda? Não liga. A leitura não deve ser obrigatória. Não existe prazer obrigatória. A leitura deve ser um prazer. A história deve ser um prazer. Mas não pode ensinar ao mesmo tempo. Tu pode ao mesmo tempo que tu lê uma história. Por exemplo, no Trói e Créssica, que é uma peça do Shakespeare, tem um personagem que é um soldado. e até porque é uma das primeiras vezes que um soldado comum fala, assim, no meio de uma assembleia, que é uma assembleia pra falar sobre a guerra de Trói, e os caras dizem que oi, 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 oi. Paulo falou fazer toda a conversa e ele disse assim e anima, tudo isso através do parente W immersive, ah, você traz um engagem, muito oi uma, na... olha o tema a ele반, olha. O pior desde o titular do Fábio, mas é, pra ele a guerra de trá причasne. E a gente tá aprendendo ao ponto difícil de um soldado lá, E a gente pensa assim, o cara está falando sobre as consequências práticas de uma guerra. As guerras começam sempre com heróis, dando muitos discursos, mas acaba com um monte de gente morrendo, um monte de suspensão, um monte de desgraça. Se o Bush tivesse lido o Troia e a Igreja, talvez não tivesse uma dinheirada, talvez a gente não tivesse estado plânico. A gente tem que aprender com as histórias, com o que os sábios antigos não nos deixavam. Então, as histórias, elas ensinam muito para a gente e ao mesmo tempo elas divergem. Eu me divirto lendo o Maus, apesar de ser uma desgraça, uma história tágica, um quadrinho que para mim é um discurso românsico. Para mim é o Maus, o Schwarzenegger, assim como o Jim Boyle, o garoto mais esperto do mundo, assim como o Watchmen, são histórias táticas, com personagens incríveis. E ao mesmo tempo é muito divertido. A gente vê o Tom Zé que chamava os sertões de gibito, bom, eu sei, gibito bom, ele dizia, dos sertões da cultura do Rio de Janeiro. E é gibito bom mesmo, tu começa a ver, grande sertão de heredas, começa a ver grande sertão de heredas, tu entra naquela tripa ali, todo o resto do mundo está acendido. Tudo o que as outras pessoas escreveram parece uma compagem, depois tu está criando toda aquela história ali. Então, eu tenho que te empreender. Como fazer isso? A gente está num mundo onde existe uma oferta de histórias e demais, e um passeio por essa feira aqui, e vejo a quantidade de histórias, de personagens, que a gente nunca vai conseguir, nem tivesse três vidas, ler todos os quadrinhos que estão nesse lugar aqui. A gente vai pensar comigo, como é que eu vou ler isso? Então, tem milhões de histórias, a gente é focado por histórias, tem que ver, tem que ver na TV, e isso mudou muito, muito. Eu tenho que ir para as imagens, então, não se fala. Um, com um camponês da Idade Média, no século XII, XIII, XII, ele vivia numa cabana de pedra, no chão de barco, sapendo o telhado, fazendo comida ali dentro, e nunca passava a vida inteira dele sem ver uma única imagem, que eu fosse real, um desenho. Ah, quando ele entrava numa catedral de ótica, ele se convertia no dia da vez de hoje. Agora, o que eu faço? Eu acho muito impressionante, pelo menos de imagem, toda a iconografia religiosa, ela é totalmente promovente, imagina ver o Cristo pregado, um negócio terrível, um monte de tortura, qualquer sujeito sangrando, é uma coisa muito promovente, mas só vieram pouquíssimas imagens que ele via. Aí começou a imprensa, lá no século XIV, pequenas filografuras, pequenas imagens, e aquilo já era um sucesso incrível. Aí o mundo foi evoluindo, a sua capacidade de produzir, os seres humanos foram produzindo imagens, às vezes, mais sustentadas, e a arte, enfim, até que aconteceu a fotografia. E uma coisa que se chama, nos Estados Unidos, é a revolução gráfica, quando os jornais passaram a ter fotos, fotos grandes, manchetes, por isso pegam um times do século XIX, final do século XIX, como o século XX, pegam o jornal, não tem nada, é só metrinha, não tem manchete, é só metrinha, 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 uma sociedade feita para tudo ler, leitores, e aí, de repente, começou a ter uma massa de analfabetos acumulados na cidade, consumidores, os caras começaram a inventar foto e desenho, e gravou-nos, os jornais que vendiam vistas, já vinha passaram a inventar um milhão de vistas, e aí, inscriou revistas, e não sabe a história. Bom, quando surgiu o cinema, isso então foi uma revolução absoluta, imagina que eu entrava no Rio de Janeiro, tem a descrição disso, um cara entrou no Rio de Janeiro, lá no fundo, em 1894, e viu Paris, Paris, imagens de Paris, são dando umas coisas, e vai estar, mas não é Paris, aqui no Rio, no centro do Rio. Então, o cinema mudou completamente, a nossa percepção do mundo, a gente começou a ver outros lugares, ali, estamos chegando, quem me contou? Eu vi, estou vendo. Então, o cinema mudou, enfim, foi, acharmos que, bom, o cinema, tem outras, acharmos que o cinema, o cinema, era um negócio, vai ver a TV, TV é um sistema dentro de casa, não precisa ser na rua, não precisa ser estudante, eu me lembro, que eu designa filmes, eu tinha um filme que eu adorava, que era o nosso, que eu estava lá no instante, o Lé para a escola, e eu seguia esse filme, assim, onde eu via o Rio, na Espanha, porque, assim, só que é filme do cinema, não do passado, não tinha VHS, não tinha nada, agora, se você ver, o nosso, agora, que o nosso, agora, é assim, o mundo, o que é o nosso, que eu estava lá no instante, não tenta, agora, é assim, e, então, isso mudou tudo, como é que a gente chama a atenção, é muito, é muito difícil, tem que escrever histórias, que se destaquem, alguém vai ter que, vai ter que se interessar por ela, por que que você se interessava por um padrinho, ou por outro, porque eu não vi o filme, no outro, então, a gente tem que chamar a atenção, só para terminar essas perguntas, assim, eu levei o tempo, eu vim do cinema, levei o tempo, eu comecei no TV, mas, treinador, lá, eu levei o tempo, e eu levei o tempo, para entender, eu tive que começar com tudo, porque, tem que fazer tempo, se eu não for, essa cena não é legal, é uma vulte, não, na TV não, se eu não é legal, é uma vulte, tu tem que começar, porque o cara está com uma programada, na mão ali, é, tu tem que começar, rachando, a primeira cena, tu tem que, pense nas grandes séries, vejam aí, a primeira série, a primeira cena, de homem, a primeira cena, de qualquer grande série, assim, não é muito ver esse cacete, não é mais hora de ver isso, a primeira cena, já é, muito boa, sempre, por isso é importante, começar, já prendeu a atenção, o Billy Wilder, se agarra o espectador, pela garganta, e não só, não é? Então, a gente tem que escrever histórias, que chamem a atenção, e, só para terminar essas perguntas, a gente tem que escrever, sempre, coisas, que sejam visíveis, ou audíveis, né? Quando tu escreve um roteiro, 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 que se torna um quadrinho, tu vai ter palavras, ali como se, ou é elegível, ou é visível, né? E eu coleciono, há anos, as piores frases de roteiros que eu já escrevei, eu leio muitos roteiros, só esse ano, foram mais de 60 séries, né? Que a gente leu, e tal, e no amor da vida, milhares de roteiros que eu leio, e eu vou colecionando, e eu fiz uma lista, que bem discutida, por isso eu vou ler, em ordem, tecricente, que eu estou deixando, a melhor, a pior, que o último, em décimo lugar, seleção das décimo lugar, Francisco corre simultaneamente em todas as direções, no quadrinho, tu pode fazer isso, tu pode correr todas as direções, no mesmo tempo, tu pode espalhar o pé de múltiplo, para todos os lados, mas a vida real, é uma coisa, não vai navegar, o primeiro, agora não, Francisco corre, nove, desesperada, Fernanda faz um enorme esforço, para não perder a cabeça, bem difícil de filmar isso, imagina a Fernanda, desesperada, oito, João percebe, que tem que fingir estar calmo, se não para todos em risco, João percebe, que tem que fingir estar calmo, se não para todos em risco, também é isso, sete, Sinara, que é uma ex-namorada, que casou-se com Romeu, um grande amigo, que Bernardo, só voltaria a ver, mano, depois desse encontro, Nelson está desconfiado, foi preso e solto, no mesmo dia, isso cheira a maçã, cinco, Pedro tem uma imagem, tão austera, que se dissessem, que ele é um engenheiro, todos acreditariam, o velho doutor Guimarães, fica parado, alguns instantes, observando o império, que construiu ao longo, de tantos anos de trabalho, essa é genial, essa aqui eu acho, até boa como literatura, é a terceira, Gabriel, em jejum, vai fazer um aborto, passa na frente, de uma confeitaria, e vê um bolo de laranja, que está água na boca, resolve comer um bolo, e ter um bebê, sai, vai provando uma canção, é a nossa, você é bem feliz, é a minha de jejum, é a minha de jejum, é a minha de jejum, vai fazer uma bolo, ela vê um bolo de laranja, sai, tá, eu tô com a minha pessoa, enfim, essa aqui é tão interessante, me lembro, no Kafka, no diário do Kafka, ele anotou um dia assim, Paco Feira, Hitler invadiu a Rússia, natação à tarde, segundo lugar, essa é a ciência personal, eles não percebem, mas estão se envolvendo emocionalmente, e a música nativa, o público sente que o personagem não sabe o que fazer, se eu pudesse, escrever o que o público sente, o público sente que acabou de ver grande filme, e vai recomendar essas coisas, uma vez eu fui lá na Luz, para falar, o meu convidou para falar, para a turma dele, eu disse que eu estava no ser um parent de filme, pelo amor de Deus, eu estava filmando da garantia, não chegava um monte de garoto, de 15 anos, eu estava no ser trafica de heroína, com duas armas na mão, você estava vira heroína, eu não estourava uma arma na vida, eu não tive ideias, fala da tua tia, conta a história da tua vizinha, do teu cachorro, fala que coisas que vocês conhecem, não fala que isso é uma coisa que tu não conhece, tu tem que conhecer filme, consumir filme, para te apropriar a coisa, mas tu tem que consumir a vida real, tem que falar com o vizinho, tem que ir ao futebol, tem que ler jornal, tem que ler classificados, o seu processo criativo, como é que você? o meu processo criativo, é fazer tudo a mais tempo, e tudo junto, agora, eu descanso de uma coisa na outra, eu vim de Porto Alegre para cá, jogando com quantos mais fumbis, eu vim de primeira fase 13, de novo, eu quebrei meu iPad ao meio, já tinha falado assim, eu quebrei meu iPad ao meio, tinha que começar tudo de novo, e nem li, eu fiquei, não é lindo, o planilégio assumir, ele falou, ali é uma matemática incrível, o que o cheadrez promete, não cumpre, o planilégio assumir, é sensacional, a gente tem que jogar game, tem que ver futebol, tem que ver notícia, tem que fazer tudo, e é o novo começo, agora, a gente tem que escrever, e escrever mesmo, você não vai escrever, qualquer coisa que seja, não, quem escreve, tem que escrever todo dia, no caso, você escreve assim, oito páginas de as mentes, mas na oitava página, tem uma frase, tem uma coisa que não chegaria nela, se eu tivesse tido sete prazes da menta, da edição, então, ela consegue, tudo é lixo, não dá pra nada, mas essa frase aqui, eu penso, é sério, então, tem que absorver, produzir, absorver, produzir, prestar atenção, ver filme, ver livro, ouvir música, o livro é muito bom, pra imaginar, porque, o cinema, a gente cria imagens, mas a literatura, a gente cria imaginação, a gente lê, imagina coisas, imaginando coisas, sempre o filme, que a gente lê o livro, é esse caso, não é tão bom quanto o livro, claro, o livro, imaginação não tem custo, faz o que você, então, ler e tal, e sentar pra escrever, 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 produzir, mesmo que seja lixo, muita coisa que a gente acha, que é lixo, não é lixo, às vezes pega esse quadro, e diz, olha, também tem um personagem idiota, que vai dizer, então, frase, ela é idiota, esse, quase um idiota, eu costumo fazer o seguinte, fazer vários, e descansar, de uma no outro, assim, eu estou, fazendo Mr. Brown, fazendo, ah, vai se cadê, não se cadê, não é, não é, vai se cadê, vou traduzir um soneto, um soneto, pra traduzir, ou vou ler um livro, fazer um livro, faz uma coisa, sai, descansa, o celular não vamos ensinar pra isso, ele dizer quando está muito, problemático, o caso, que é fazer uma coisa química, ele não sabe, não adianta dizer, ah, não pode ser só fazer nada, fazer outra coisa, fazer outra coisa, eu escrevi, antes de anos, pra ser o meu primeiro filme, é ser o longa, e eu escrevi concursos, aquelas coisas que eu não ganhei, e não tinha dinheiro pra fazer, e era uma época muito difícil, de fazer cinema, e aí eu comecei a fazer o comércio, e eu disse, vou pegar aquela história, que de uma hora e vinte, vou me cortar, tu vê que o primeiro, se tu ver o engerrando de novo, tu vai ver que o primeiro bloco, é uma socação de coisa, que acontece de coisa, é um absurdo, foi o maior primeiro bloco, é a história da TV brasileira, e vinte e três minutos, o primeiro bloco, porque tinha que chegar no ponto, em que os dois amigos, ficavam lá, no suposto da política, então tinha um monte de história, antes daquilo ali, a gente sobrou, 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 mudou, e eu queria fazer com um filme, eu acho que seria um bom filme, é uma história sobre, sobre uma paixão, e política misturada, as pessoas que mais me interessam, acho que são, arte, sexo e política, essas são as personagens que eu gosto, e, e, tudo tinha ali, mas eu não consegui fazer, e fiz, é curioso, se eu tivesse feito um filme, seria um filme da luxo, de baixo orçamento, pouquinho, qualquer gente, 40, 30 milhões de pessoas viram, aquele programa, e um elenco incrível, Anani, André, Altrão, Murilo, Denise, não sei o que é, o Fernando do Marais, a primeira trabalha do Matheus, deixa alguém falar, o Bruno Garcia, uma das primeiras coisas que ele fez também, então, eu gosto muito daquele coisa, mas, eu não vou fazer de novo, se você quiser, é possível, não sei se o tempo já não passou, talvez de novo, agora, enfim, o Senna, ele é um filme, ele é um filme, ele é um filme, ele é um filme, assim, se você tem uma ideia, eu estou em uma série, você tem que convencer um monte de gente, pela economia, sabe, você tem que convencer um monte de gente, por exemplo, a trilha não está um milhão, dois milhões, um negócio assim, nem vai, lá para aqui, dois milhões, não é? Então, você tem que fazer muita reunião, você tem que convencer as pessoas, seduzir os atores, convencer o produtor, um quer que faça quadril, imagina o crânio, um sujeito que está no crânio, ele não quer fazer 500 mil reuniões, para fazer aquele negócio, ele sentou ele e desenhou, e pronto, depois, quando o mundo olhou, hoje de aula, aí vinha um negócio de pó, capa da trilha de óculos, tem um cavalão de caminhão, mas até lá, era o quarto desenhando o seu quarto, certo? então, ele não precisou de nada, o trabalho, assim, várias formas de expressão, são totalmente digitais, escrever, desenhar, fazer música, fazer poesia, tudo é, de fazer sozinho, cinema, televisão, é um negócio coletivo, é um negócio muito coletivo, é de um bando de gente, e o sacado do mundo, então, eu acho o seguinte, atualmente, não tem desculpa mais, para alguém não fazer um negócio, seja o que for, filme, quadril, não tem desculpa, ah, não consigo, pô, faz internet, pega o teu celular, grava, edita, e bota no YouTube, desenha, fotografa, e faz um quadril digital, mostra o teu trabalho, e bota para o segundo lado da internet, mostra o teu trabalho, do jeito que tu consegui fazer, de qualquer jeito, bota hoje para casa, e faz o teu filme, faz um filme que é fatível, tem um negócio aqui, a turma do Jarmos, o produtor do Jim Jarmos, dizia, é muito bacana, dizia, orçamento é na estética, é isso, orçamento é, quanto é que tem de grana, para fazer o teu filme? 10 reais, 10 reais, tu tem um celular? Tem, você tem um computador, eu tenho, você tem um celular conectado, com a internet, então, tu filma animar, cara, eu vendo o Gustavo, o Gustavo da Face, eu quero ser produzido, eu falo, uma produção para a mec, enfim, mas a gente competindo, a Fernanda, competindo, com aquela produção chinesa, que tinha dois mil soldados, trago mais no palácio, e o seu município de manhã, e o próprio a casa do seu lado, do meu prédio, e a minha casa, a minha casa dela, agora, eu patrullar depois, para ver o prédio, então, se tu tem uma história, que é real, que toca as pessoas, que dizem, minha mãe é igualzinho, o diretor do E. Quer dizer, minha mãe é igual, todo mundo é igual, o telefone, tá com de casaco, mãe é assim, né, então, se tu tem uma história, que vai interessar, você filma de alguma jeito, o filme corta, no meu tempo, na minha época, eu tinha que fazer uma pastinha, da Tioca e o Fábio, levando o cara, dizendo, eu tinha que fazer esse filme aqui, eu quero olhar aquela pastinha, eu vou tirar seus meus amigos, eu vou curta, hoje, não, eu faço curta, eu mostro, o perfil curta, tá aqui, eu fiz esse desenho, eu fiz esse quadrinho, que eu quero te dar, por causa do desenho, então, um público, se tu tem talento, se tu tem alguma coisa, alguma coisa para dizer, vai encontrar um público, e vai dizer, boas, cara, tá legal, eu vou botar aqui, foi muito mais fácil, nesse sentido, tem que fazer, o trocote é começar, assim, eu quero fazer uma letragemina, esses bebês, os Panavíjo, o Max, bom, aí, a aula, aí, enfim, obrigado. Aplausos